Sabe que eu tô fraco, aí que entra o seu nome na tela do celular Me perguntando aonde você vai Se eu tiver saudade, aperta o pano, seu negro aperta na paláquina Seja, deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio ninho Aí que eu sei que as consequências que vão se morir É que vale a pena, vale a pena, vale o risco que é Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio ninho Aí que eu sei que as consequências que vão se morir É que vale a pena, vale a pena, vale o risco que é Mãe Se eu tiver saudade, aperta o pano, seu negro aperta na paláquina Deixa a minha raiva cega, deixa a minha raiva cega Cê sabe que eu sou incapaz e a falta que faz Aí que mora o perigo, aí que eu caio ninho Aí que eu sei que as consequências que vão se morir É que vale a pena, vale a pena, vale a pena, vale o risco que é Mãe É que vale a pena, vale a pena, vale o risco que é Mãe 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 Mãe